Olá, galerinha mais ou menos, tudo beleza? Era mais um vídeo aqui pro canal, não, tem esse canal Um lindo domingo de chuva E abri aqui a varanda E né, pela vontade de Deus, porque Tudo que acontece Acontece pela vontade de Deus Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins Porque as coisas ruins também fazem parte de um tudo Porque o tudo é tudo, é 100% Não existe nada de fora do tudo O tudo é o tudo Inclusive, a vida como a morte E pela vontade de Deus, chegou a morte dessa pobre criatura Aqui na varanda de casa E... Fazer o que, né? Assim que eu abri aqui a porta e vi essa criatura Que vinha aqui morta Eu pensei Pô, Rogério Scalab deve ter passado por aqui, né? Provavelmente E infelizmente, né? Pela vontade de Deus, Rogério Scalab passou por aqui E patador de passarinho Que é o caso da música do Rogério Scalab Pra quem não conhece a referência, agora entendeu a piada Triste piada com o fato triste da vida Mas é um fato triste da vida? Ou é um fato que não é nem triste e nem feliz? Porque a morte faz parte da vida Pra você morrer, você tem que estar vivo Ninguém morre se não estiver vivo antes E a morte, assim como a vida, é só um da vontade de Deus Então não pode ser triste, não pode ser feliz É uma coisa neutra Igual o dinheiro Não importa se a pessoa tem pouco dinheiro Se ela tem mais ou menos dinheiro Se ela tem muito dinheiro A questão da quantidade do dinheiro que a pessoa tem Não influencia Se ela é humilde ou se ela não é humilde Se ela é arrogante ou se ela é humilde Não faz diferença a quantidade do dinheiro que ela tem Não faz diferença o órgão sexual dela O órgão genital dela Como ela usa Com quem ela usa Não faz diferença a cor da pele dela Não faz diferença o formato do corpo dela Não faz diferença a religião dela Nem em quem ela vota Ela pode ter muito dinheiro Ou pouco dinheiro Ou ter médio dinheiro Ter dinheiro mais ou menos Que nada dessas coisas tem Tem ligação com o caráter dela Com a moral dela Com a ídole dela Com o espírito dela Com a consciência dela Com a mente dela E com essas outras questões As ideologias políticas, religiosas Aparência, raça, etc Todas as questões Todas as questões que existem Envolvendo essas ferramentas Digamos assim São para manipular o gado Para dividir, para conquistar Como está escrito no livro Da arte da guerra É para ganhar like É para ganhar voto É para ganhar seguidor E usam a raça O gênero O órgão genital Com quem você transa E quem você vota Tudo para generalizar E rotular Colocar cada um No seu potinho Cada um na sua bolha E deixar as pessoas presas Em suas bolhas manipuladas Sendo enganadas Como é o caso Da questão De falar que Ah, não pode falar Que é um lindo dia Porque não está de sol A gente só fala Que é um lindo dia Quando está de sol Está chovendo A gente não pode falar Que é um lindo dia Ah, a morte não é uma coisa de Deus Não é a vontade de Deus A morte Não foi Deus que criou a morte A morte é uma coisa triste Tem que ser triste A gente tem que ficar com dó A gente tem que ficar com pena Das pessoas que perdem Algum ente querido A morte tem que ser algo dolorado Dolorido Doloroso Tem que ser algo sofrido Porque senão Se a pessoa não sofre Com a morte do outro Se a pessoa não tem peninha Não tem dó do outro Que está sofrendo Porque perdeu um ente querido Aquela pessoa é horrível Aquela pessoa é psicopata Aquela pessoa não tem sentimentos Aquela pessoa A volta de tal fulano Aquela pessoa tem tal raça Ela tem tal gênero Ela tem tal classe social Então ela é arrogante Porque ela tem tal classe social Ela é arrogante Porque tem tal emprego Porque tem tal tipo de cabelo Ela é arrogante Porque ela diz aquilo Ou seja, tudo questões Para manipular o gado Dividir para conquistar Né E Aí outra questão do humor Igual eu fiz a piadinha Né Do Usar a música do matador de passarinho Do Rogério Scarab Para falar do passarinho morto Aqui na varanda da minha casa Que eu Acabei de ver assim Que eu abri a porta Então Tipo Se transportar isso para o humor Ah Fez uma piadinha E a piadinha Aquela pessoa que viu a piadinha Aquela pessoa que ouviu a piadinha Ficou indignada com a piadinha Ficou irritada com a piadinha Ficou entendida com a piadinha Porque o Recheio da piada Porque o setup da piada Que a piada tem duas partes O setup e o punch Né Que é a preparação E o desfecho O desfecho é o que faz ser engraçado E a contradição entre a preparação e o desfecho É o que também faz ser engraçado O inesperado Quebrar expectativas Entre outros fatores Mas aí A preparação da piada O setup da piada Foi alguma coisa relacionada A raça A gênero A classe social A aparência Etc e tal Pronto Dividir para conquistar O livro da arte da guerra A pessoa vai ser ofendida Vai ficar brava Mas é a reação daquela pessoa Em particular E não é aquela pessoa O alvo da piadinha A piadinha foi feita É a reação da piada